Vocês sabem o que significa gestão democrática? No âmbito das escolas, a gestão tem a função de organizar todos os elementos que direta ou indiretamente influenciam no trabalho pedagógico, ou seja, os aspectos ligados aos profissionais de educação e suas funções, aos espaços e aos recursos, garantindo a legalidade de todas as ações, reprimando pelo ensino-aprendizagem de todos os estudantes. Conforme estabelece a legislação, a gestão nas escolas públicas estaduais do Paraná é democrática, ou seja, tem a participação da comunidade escolar garantida. A democracia na escola se concretiza principalmente pela participação dos pais, alunos, professores, funcionários e comunidade, nas diversas decisões inerentes à gestão, que no caso da escola são sempre pedagógicas. Outro aspecto democrático é a possibilidade de escolha direta dos diretores e diretores auxiliares pela comunidade escolar. Todos os sujeitos desta comunidade têm garantido o direito democrático de participar, seja individualmente, seja por representação nas instâncias colegiadas, espaços onde os diferentes componentes da comunidade escolar se organizam. São instâncias colegiadas. O Conselho Escolar, composto por representantes da comunidade interna e externa, tem funções deliberativa, consultiva, fiscalizadora, mobilizadora e pedagógica. A Associação de Pais, Mestres e Funcionários, órgão de representação dos pais e profissionais de estabelecimento, que tem como objetivo buscar a integração da comunidade na escola. O Grêmio Estudantil, uma organização sem fins lucrativos, que representa o interesse dos estudantes, com enfoque cívico, cultural, educacional, desportivo e social. O Conselho de Classe, composto por professores, professores pedagogos e direção, podendo agregar estudantes e pais. O objetivo é o acompanhamento sistematizado da avaliação dos estudantes e de todo o processo de ensino-aprendizagem, por meio de análise e diagnóstico das possíveis interferências nesse processo, a fim de reorientar de forma coletiva as ações para a aprendizagem e sucesso dos estudantes. A equipe gestora, por sua vez, deve ter a gestão democrática como princípio de trabalho, fortalecendo o trabalho coletivo, a ética profissional e o comprometimento com o projeto político-pedagógico do estabelecimento de ensino. Compete também a esta equipe a coordenação da elaboração e estruturação de um plano de ação, também democrático, articulado com o PPP, no qual, o que é a equipe de toda organização escolar seja amplamente discutida e baseada em pesquisa, estudo, integração, compromisso e responsabilidade, para assegurar a existência de uma educação também democrática.